Fala aí galera do YouTube, vamos pra mais um vídeo aqui no canal? Eu já tinha gravado alguma coisa sobre isso, mas eu acho que eu cheguei a apagar o vídeo. Esse parafusinho aqui do arranque, ele não quer sair do lugar de jeito nenhum. Aí o que eu fiz? Eu peguei a micro-retífica, eu comia a cabeça do parafuso todinha, eu tentei a chave de impacto, tentei fazer uma fenda com a micro-retífica pra tirar, com a chave de fenda, ao invés de Philips, mas não saiu. Aí o que eu fiz? Eu comia a cabeça do parafuso toda, eu não sei se vai dar pra pegar bem aí o vídeo, agora deu pra pegar legal, e aí agora com a cabeça do parafuso toda a comida, eu vou tirar ele do lugar. Então galera, tá aqui o resultado final da esmerilhada, né? Eu tirei com a micro-retífica a cabeça do parafuso todinha, aí agora essa aqui é a arruela de pressão e aí eu posso simplesmente tirar aqui agora. Aí, a arruela de pressão, né? Que nem estragou muito, só comeu um pouquinho em cima, mas vou trocar, obviamente, por uma de nox, porque esse que é o problema, né? Esse parafuso aqui não era de nox, e aí agora eu posso tirar o parafuso. Quer dizer, na verdade tirar o contato do arranque, né? Mas o contato de parafuso tá lá, eu vou tirar agora o arranque do lugar, a gente vai ver como é que tá a situação. Bora ver aí se esse negócio vai sair de forma tranquila. Eu acho que vai, porque eu já tinha mexido aqui há uns dias atrás, então teoricamente esses parafusos estão até soltos. Aí beleza, com os dois parafusos arem fora do lugar, e com esse negócio aqui solto, eu posso simplesmente puxar o arranque para fora. Eu acho que isso aqui eu vou ter que jogar para cima. Esse negócio aqui estava para frente, eu tive que jogar um pouquinho para o lado de cá, e ele vai simplesmente sair aqui agora. E aí, galera, tá fora aqui o arranque. Bora tentar a fenda com a chave de impacto. Vamos ver se vai soltar. Bom, só não estou um pouco satisfeito que eu não consegui fazer essa fenda exatamente no meio dele, mas bora ver se vai sair. Algo me diz que não deu certo. A fenda quebrou e o parafuso não se mexeu. Então provavelmente eu vou ter que meter a furadeira aqui até acabar com esse parafuso de uma vez. Então galera, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar o que sobrou de cotoco dos dois lados para fazer o parafuso ficar o mais fino possível, porque agora eu vou furar o meio, tentar não danificar a rosca, para colocar um parafuso novo. Lembrando que eu estou usando óculos de proteção. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí Aham! Então, galera, por que eu fiz isso, né? Ó, o corte ficou bacana. Tá bem rente aqui, ó. A chapa dos dois lados. Porque isso vai facilitar na hora de eu fazer o furo, né? Eu vou fazer vários furos agora pra acabar com esse parafuso. E aí quanto menos material tiver pra furar, melhor. Mascou um pouquinho a chapa? Mascou. Depois é só passar uma lixa e vai ficar bonito. Só lembrando a vocês que eu nunca fiz essa operação antes. Eu tenho uma boa noção do que eu tô querendo fazer, mas eu não sei se vai dar certo. Eu tenho uma boa noção do que eu tô querendo fazer, mas eu não sei se vai dar certo. Então, galera, depois de muita guerra e briga... Tá aqui a rosca, ela tá separada já do... Ó. Ela tá separada do... Soltou da parede depois de muita parafuso, broca, esmerilhadeira, micro-retífica, furadeira. Aí ele tá solto aqui já. Se eu bater aqui, acho que ele sai. Na verdade, eu tava usando a talhadeirinha aqui, né? Pra empurrar pra dentro. Você pode ver que tá solto já ali, ó. É, aqui não vai dar pra empurrar. Mas eu vou bater com o martelinho aqui até ela sair. E aí, galera, consegui, ó. Depois de muito esforço, tá aí a... A rosquinha que sobrou do parafuso, depois de furar e passar a micro-retífica. E aí, agora tá aqui o furo. Tá redondo. Tá limpinho. Só que, obviamente, que a rosca já era, né? Eu não consegui salvar a rosca. Mas aí a gente dá um jeito. Eu vou botar, talvez, um parafusinho aqui com uma... Aí, ó. Com uma porca do outro lado. Né? E ele vai ficar preso até eu comprar um macho e ver qual parafuso que eu consigo colocar aqui nesse novo... nesse novo diâmetro, né? Que agora já não é mais o mesmo diâmetro. Mas aí vai ficar bacana, vai ficar preso, né? E é isso que importa. Então, pessoal, só pra mostrar pra vocês que, felizmente, na verdade, eu nem perdi as roscas, não. Ó. Esse é o único parafuso que eu tenho dessa rosca. Mas tá funcionando.